Top 5 Por que os peixes morrem? Neste vídeo eu vou enumerar os aquaristas, o porquê de seus animais morrerem tão precocemente em aquários, enquanto que na natureza, vários espécimes vivem por várias décadas. Para efeito de comparação, o período de vida de um peixe palhaço pode chegar a incríveis 30 anos, enquanto que os nossos aquários é raro saber de algum que tenha vivido mais de 10 anos. Número 1 Alimentação incorreta Na natureza, o peixe lida com vários tipos de alimentos, uma ampla gama de invertebrados para a caça e, no caso de herbívoros, múltiplas espécies de fitoplâncton e algas para sua dieta. Nada disso está disponível em os aquários e não está 100% resolvida a nutrição dos peixes, já que não compreendemos muito de seus mecanismos de nutrição. Item 2 Condições da água ruins No oceano, o peixe tem uma estabilidade química invejável, filtuações de temperatura, pH, KH e nutrientes é imperceptível, tanto que a concentração de cobre, por exemplo, chega aos níveis de partes por bilhão. Em aquários, já foi encontrado sais de marcas renomadas a sete vezes mais concentrações de cobre que na água do mar. O aquário fatalmente irá variar muito mais que no oceano, não importando o quão bom seja o aquarista. Não existem veterinários de peixes, assim que, em caso de doença, o bicho tem de se virar com o que tiver à mão. Não é raro diagnósticos errados e tratamentos ineficazes, levando o peixe à morte. Item 4 Agressividade Muitos peixes marinhos são territoriais. É raro ver um aquário onde é respeitada a população ideal, com espaço suficiente para todos. A maioria dos aquários é superlotada, levando os animais a brigas, que fatalmente levarão a infecções e morte precoce. 5 Desconhecimento do aquarista Muitas vezes compramos peixes inadequados, que somos incapazes de cuidar. Peixes que crescem muito, peixes que não são compatíveis com aqueles que já temos. Peixes que exigem alimentos que não dispomos. Tudo isso leva à mortandade do animal, e mesmo quando achamos que está tudo bem, o peixe resolve saltar do aquário. Por essas razões, é bom frisar que a culpa nunca é do peixe ou do equipamento usado, mas sim do dono do animal.